E o papo de hoje é mais uma vez sobre o futuro do PSG, tá gente? Mas agora a gente vai falar de várias especulações aí, né, que andam rolando em torno do nome do goleiro Donnarumma. O craque finalmente resolveu abrir o jogo aí sobre a briga por posição do clube parisiense, detalhou os próximos passos em relação à sua carreira e, claro, eu, Pietra Mesquita, repórter aqui do Sportbus, vou te contar tudinho. Então só vem comigo. Bom, depois de muitas e muitas especulações aí, né, em torno do futebol, o goleiro Donnarumma decidiu finalmente abrir o jogo aí sobre a sua situação atual no Paris Saint-Germain, tá? Com a briga intensa por posição com Keylor Navas, o italiano deixou aí claro que não está nada feliz com o fato de ser reserva, né, em alguns jogos, mas afirmou também que não está nem cogitando aí deixar o clube francês, tá? Ou seja, a galera que estava com aquela pulinha atrás da orelha, né, já pode respirar em paz e voltar a ficar tranquilo, beleza? Mas não é porque o craque deseja continuar aí fazendo parte do elenco do time, né, que ele não está de olhos bem abertos com o que está rolando, beleza? Em entrevista à Sky Sports, Donnarumma fez uma forte cobrança aí à diretoria do Paris Saint-Germain e afirmou que está no clube para ser titular sim. Então, deseja, né, ter mais aí espaço entre os jogadores. Apesar disso, gente, o goleiro garantiu que tem uma ótima relação com o Navas e se mostrou aí esperançoso para uma mudança entre os arqueiros ali para a próxima temporada do futebol europeu. Ele disse o seguinte, Bom, além disso, é importante destacar que o PSG parece finalmente ter tomado uma decisão sobre quem irá assumir a posição de titular aí, né, no gol da equipe para a próxima temporada. E a resposta é positiva aí para o jogador, beleza? Segundo o jornal francês La Equipe, o clube está decidido em vender um de seus dois goleiros aí nas janelas de transferência e o nome de Keylor Navas aparece como favorito para deixar a equipe. De acordo com a informação, o clube está muito inclinado a manter Donnarumma como seu principal goleiro, especialmente pela diferença de idade, né, entre ele e o Costa Riquenho, já que o italiano é 12 anos mais novo e pode ficar por muitos anos como titular aí da posição. Vale lembrar, gente, que Navas estaria aí avaliado em 10 milhões de euros, ou seja, isso representa cerca de 50 milhões de reais e ele deve ser vendido aí em definitivo em breve, tá? Além disso, os dois goleiros, né, revezaram a posição de titular no gol do PSG durante a temporada, com ambos tendo aí disputado exatamente o mesmo número de jogos até aqui, com 22 cada. Por se tratarem aí de jogadores de alto calibre, houve muita discussão ao longo do ano, né, sobre quem assumiria a posição aí de titular e quem seria preterido pelo clube. Mas parece que a gente já tem uma resposta, né? Bom, a gente quer saber de vocês agora, quem acompanha aí, né, de pertinho o mercado da bola e também o elenco do Paris Saint-Germain. O que vocês estão achando disso tudo? Vocês estão concordando com tudo isso que eu falei aqui no vídeo? Deixando nos comentários, beleza? E não se esqueça, curte esse vídeo, se inscreva no canal e também ative as notificações. Beijo pra vocês e tchau, tchau!